Olá meninas, tudo bem com vocês? Se vocês querem um cabelo extremamente alinhado, bem lisinho, com aquele brilho e aquele efeito liso Vem comigo porque essa receitinha caseira hoje vai auxiliar bastante aí no seu alisamento Então vamos lá aprender a fazer uma misturinha com lanche de coco e maisena E é claro que eu acrescentei um pouquinho de sumo de babosa para melhorar ainda mais aí a nossa hidratação caseira Então vamos lá Bom meus amores, você vai precisar fazer essa misturinha, 4 colheres de leite de coco Essa é a quantidade para o meu cabelo, pode diminuir a quantidade se preferirem Eu vou usar o sumo da babosa da Soft Hair, mas vocês podem usar a babosa em si, o gelzinho Também vou usar 4 colheres do sumo da babosa Essa é a quantidade gente, para o meu cabelo E olha como esse sumo é, realmente ele é um gelzinho E eu vou acrescentar também 2 colheres de massa hidratação, pode ser da sua preferência Eu vou usar essa de Smaia Cabelo, vai ter resenha dela em breve E vou misturar tudo muito bem Depois que eu misturei tudo aí, eu vou acrescentar mais 2 colheres de amido de milho Bom gente, o leite de coco ele combate o ressecamento Ele contém gordura saturada, se queima, nutre os fios, ajuda na limpeza dos fios Dando maciez, brilho e deixando o cabelo mais liso O amido de milho ele hidrata os fios, potencializa a máscara de hidratação, dá brilho, força, maciez E ajuda ainda a alinhar os fios, controlando o frizz Eu gosto muito de usar leite de coco com amido de milho Porque ele ajuda bastante aí no alisamento Tá bom? Deixando o cabelo mais alinhado E é só misturar tudo muito bem E passar no cabelo, mecha por mecha, cabelos lavados E passar no cabelo, mecha o cabelo, mecha o cabelo Este noite, você esqueça de tudo Eu te levarei como outra vez Mas o seu fio lá, o teu corpo Prends minha mão, eu te guidero te passo O meu salão -"Prends minha mão", se esperaba O meu salão, eu te diagnosed A minha mão, você esqueça de tudo O canais, eu te inappropriate Eu te چ Paras no 부�rrhe Eu te amo, eu te milho não Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo teaching Não sei lá ver o meu Não precisa de pouco para ser feliz A mais bonha, tu resta Eu me faria beijo para você Depis de um tempo já Eu não tenho mais longe de você Mas eu vejo o que você não vê Bom, meninos náticos, eu usei essa misturinha Eu lavei o meu cabelo, como vocês viram Eu lavei o cabelo com shampoo Eu estou usando o shampoo de himbisco Intercalando com o shampoo Tio Nátil O engrossador, tá? Porque ele ajuda a combater também a queda e a quebra E meu cabelo melhorou bastante Depois que eu comecei a usar novamente O shampoo Tio Nátil Então para quem tenha com quebra e com queda E está com cabelo super fino A dica é Tio Nátil engrossador Pode usar shampoo Ou condicionador Ou sol tônico O resultado é imediato, tá? Um custo benefício Que vale a pena Você dá 23 reais em um shampoo Ou nenhum condicionador Que vale super a pena Foi com ele que eu consegui parar a queda do meu cabelo E fortalecer os meus fios Fazendo a propaganda do Tio Nátil Certo? Mas vamos lá Eu lavei meu cabelo com shampoo Tirei todo o excesso da toalha E vim com hidratação Como vocês viram aí Mexa por mexa Se vocês quiserem Pode usar O pincel, tá? E passei em todos os meus fios E deixei agir por uma hora Mas se vocês não quiserem ficar com a mistura Uma hora no cabelo Pode deixar aí 30 a 40 minutos Tá bom? Ai, aqui em casa está um... Sabe? Está com 12 gatos Neste nível Botando assunto Bom Eu enxaguei Condicionei E finalizei com a escova rodativa E botei meu cabelo na touca Gente De antemão Você acha Que não vai dar certo Mas olha isso Olha este cabelo Cabelo está bem alinhado Tá? Deu um efeito liso Maravilhoso E quanto mais você fizer Esse tipo de hidratação das caseiras Que promete um alisamento Mais ainda o seu cabelo fica alinhado Ela ajuda a diminuir o volume dos fios Os frizz Dá brilho Maciez Certo? E para quem escove prancha Auxilia bastante aí na escovação Você pode estar fazendo esta hidratação caseira Uma vez na semana Ou duas vezes na semana Tá? Não pode guardar sobras Tem que usar ali E fazer a quantidade ideal para os seus fios Eu usei, como eu falei a vocês O sumo da babosa Esse daqui da Soft Hair Vou fazer uma resenha só deles para você Mas você pode também usar a babosa em si Fica aí o seu critério Se vocês não quiserem usar a babosa Quiser substituir por um óleo Pode também Ou faz só com o leite de coco e maisena Que vocês vão ver que o resultado ainda é bem melhor Eu sempre faço desse jeito com a babosa Ou só o leite de coco e a maisena Que também dá super certo Para quem está em transição Mas gosta ainda de ver um cabelo liso Ela vai ajudar bastante aí A domar a sua raiz Lembrando que É uma hidratação caseira E não uma química Certo meus amores? Claro, na primeira lavagem Ela vai sair Mas quanto mais você fizer Mais alinhamento vocês vão ter Você sabe que eu não uso o ENE Há seis meses O meu cabelo é mantido com progressiva E botox Eu faço botox no cabelo Uma vez no mês E eu faço a progressiva A cada seis meses Meu cabelo já está precisando De uma progressiva Eu fiz uma selagem Tem 15 dias E essas hidratações caseiras Que eu venho fazendo Que dizem que alisam Ela ajuda bastante A manter o meu cabelo Mais alinhado Certo? Eu vejo muitas meninas aí Elogiando os meus cabelos Gente, são cuidados Eu lavo meu cabelo E hidrato duas vezes Na semana Eu estou evitando O máximo usar fonte de calor Chapinha Só Quando eu tenho que realmente Fazer uma reconstrução Uma cauterização Um botox Ou uma progressiva É que eu uso chapinha Fora isso Nada Então isso está ajudando Bastante aí A deixar o meu cabelo Mais saudável Porque você sabe Depois que a gente Para de usar Ener Começa a queda Que é terrível E ainda bem Sem Que já diminuiu Tá Essa aí foi a resenha Do leite de coco Com amido de milho Para vocês Espero que vocês tenham gostado Se vocês já fez Essa receitinha Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber Se vocês preferirem fazer Um mingauzinho Fique à vontade Certo? Eu estou gostando mais De misturar O próprio pó Do amido de milho Junto com as hidratações Do que fazer Um mingau Eu estou achando Que o resultado Está sendo bem melhor Do que está fazendo Aquele mingauzinho E também a gente Poupa tempo Então fica aí A critério de vocês Se vocês usaram Já fizeram Deixa aqui nos comentários Que eu saber a opinião De vocês Tá? E é isso aí Meus amores Mais uma resenha Para vocês Tá? Se inscreve no canal Ative o sininho E até o próximo vídeo Beijo, beijo Fique com Deus Bye, bye Que eu fui Tchau